Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal, rumo aos 250 mil inscritos Só tenho que agradecer a todos vocês que fazem parte, Fortex, né, de todos os meus canais aí no YouTube Gente, me segue lá no Instagram também, Cleo Loyola, eu sou mãe, Cleo Loyola, eu sou mãe E também no TikTok e as demais redes sociais Gente, vamos falar aqui de Fátima Bernardes, né, que ficou aí com a deficiência em parte do seu corpo E acabou revelando aí nas suas redes sociais, né Lamentavelmente, essa história que Fátima já vem passando aí em relação à sua saúde E mais uma vez, nós precisamos passar muita força aí pra essa guerreira Bom, pra você que tá chegando aqui nesse canal agora, eu já peço que você se inscreva E se inscreva e ative o sininho É, ative o sininho, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente aonde você estiver E gente, não esquece de deixar aquele super like pra gente aí Pega o seu dedinho, pega o seu dedão, pega o dedo até do seu pezão ou do seu pezinho E já vai lacrando, 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 deixando o like Porque quando você faz isso, faz um movimento Fortex nas nossas redes sociais Bom, meus amores Ela aí que é uma apresentadora Fortex, Fátima Bernardes, né Que já enfrentou um câncer, que já enfrentou outras enfermidades Fez cirurgia aí no seu ombro E agora ela mesmo fala o que que está acontecendo Com a parte do seu corpo que está paralisada, né E Deus abençoe que realmente volte ao normal Eu vou colar o vídeo dela aqui comigo Que vocês mesmo vão ver com os olhos mesmo de vocês Ela mesmo falando E aí vocês deixem aí o like, o Trifo Nike Você já passou por uma situação dessa? A gente vê aí que a Fátima Bernardes nos últimos anos Acontece uma coisa, acontece outra Mas a vida é assim, né Acontece uma coisa, acontece outra Remédio essa feira Vira e volta Ela tem passado aí por transtornos e problemas na saúde Na realidade todos nós temos essa fase também, né Mas o que a gente mais quer nesse momento agora É que ela se recupere Que ela fique bem Então mande aí uma força positiva pra ela Ore por ela Porque ela tem aí enfrentado algumas bastalhas E alguns questionamentos Em relação à sua saúde Que anda realmente fragilizada Eu vi esse vídeo aqui Aí disse, vou lá falar pros meus amigos Porque aqui ninguém gosta de fofoca E eu olhei pra cara dela Sentia assim uma tristeza Uma angústia, né Mas a força de lutar pela vida que essa mulher tem Que é maravilhosa pra mim Eu realmente sou fã de Fátima Bernardes Que é uma guerreirona Que é Lindex Que é Fortex E que eu tenho certeza Que essa parte do corpo dela aqui Está paralisada Vai voltar ao normal Se ela realmente tiver fé, né Porque fé Muda toda a história De uma nação Beijocas, meu povo Veja aí Nossa linda e maravilhosa Fátima Bernardes Fala aí, Fátiminha Fortex Lindona Abençoada por Deus Tenho certeza que mais essa dificuldade você vai passar Porque realmente você é uma mulher que tem fé, né Fé muda toda a história Beijo aí, meu povo Oi pessoal Hoje a minha cirurgia está completando 28 dias E fiz uma revisão com o meu médico E a boa notícia é que eu vou poder tirar essa tipóia Que me acompanhou durante todo esse período dia e noite Eu só tirava pra tomar banho, pra fazer alguns exercícios A partir de hoje A tarefa é ficar sem ela, né Poder aos poucos ir recuperando o movimento natural do braço Isso é uma boa notícia, né O que é difícil é a gente imaginar que você tira a tipóia E acha que seu braço vai estar normal Mas não Ele não obedece Ele dobra até bem, olha Mas se tiver que levantar como esse, sim, ó Esse não vai de jeito nenhum Então os exercícios a partir de agora serão pra isso Eu posso ficar com ele paradinho Posso no máximo pegar um copo de água Não posso dirigir, não posso deitar sobre ele Não posso fazer força sobre ele Tudo com muita calma Pra que a recuperação seja a melhor possível, né Mas eu tô ansiosa pela primeira noite sem a tipóia Acho que isso vai ser diferente Vai apoiar um travesseiro E aí vamos começar uma nova etapa Foi um dia importante Eu achava que talvez já fosse ser liberada pra tudo Mas não Tem uma série de coisas que ainda não dá pra fazer Mas devagar a gente vai chegar aos 100% que é o que eu quero Um beijo muito grande E até breve Um beijo muito grande Um beijo muito grande